Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui E vamos falar sobre esse filme chamado Into the Dark, que se chama Dawn ou Descer Bom, esse filme da série do, acho que é da Space, não lembro, tava fazendo uma série com Toda sexta-feira passava esse Into the Dark Que tinha coisas cotidianas que podem acontecer, que acontecem, o que aconteceram, talvez ideias assim E esse Dawn, quer dizer, que é do elevador, estavam dois caras lá, o tal do Guy e a Jennifer dentro desse elevador andando Daqui a pouco o elevador trava, beleza, eles tinham travado lá, eles sabem, putz, e agora como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazendo aqui e tal, o papo vai, o papo vem, né, eles vão se aproximando cada vez mais E eles não tem como sair, daí a gente sabe, ó, puz, a gente vai ter que ficar o final de semana inteiro aqui Porque não vai vir ninguém, esse final de semana o pé vai estar fechado e tal Provavelmente só segunda ou terça-feira, então a gente vai ter que ficar aqui em dois dias mais ou menos Parece ficar meio desesperado, né, no começo isso meio que escorreu relutante, né, cada um falando um pouco Se apresenta e tal, vão se conhecendo, até que vai rolando tipo um flerte, até que rola um E rola ali, eles no dentro do elevador, com câmera, tudo filmando, né Daí depois que rola o tchaca-tchaca-tchaca-tchaca O cara começa a ficar meio estranho, começa a falar assim, é, agora a gente pode, posso ter me apaixonado por você Você é uma mulher, pode ser a mulher da minha vida e tal Ela começa a ser estranha, ela fala assim, mas você vê só um, uma metidinha rápida E tá aí com esse, já tá com amor, que é isso Ele começa a revelar toda a verdade, que a gente tava vigiando ela tempos Que não era da contabilidade, que ele tinha falado antes Que ele era a segurança do prédio, ele ficou vigiando ela muito, muito tempo Ele era apaixonado por ela, que amava ela, não sei o que Que agora o relacionamento deles pode ir pra frente, pode ficar junto E ela começa a ser estranho, é que tu é louco, a gente conhece, faz nem, faz dois dias mais ou menos E não, negócio de relacionamento, nem relacionamento nenhum A gente só faz só isso, é só pra você lembrar e deu, acabou Saindo daqui, a gente segue nossas vidas Daí ela fala, não, mas a gente não pode fazer isso A gente pode continuar, esquece o Derek, que era tipo, o ex dela, que ela queria voltar pra ele Daí ele fala, não, o Derek sentiu, ele tem uma história, a gente não pode separar assim e tal Daí o cara começa a ficar possessivo Daí fala, se você, mais ou menos assim, né, a ideia Começa a ficar, ele era um stalker, ficava stalkeando ela Até tentar ter alguma coisa com ela Quando ele conseguiu essa chance, depois ele achou que, talvez, revelando a verdade Ela ficaria do lado dele Só que ele também revela que ele é um criminoso, né, que ele tinha tentado abusar da mulher Ele era dono de uma empresa, tentou abusar, a mulher foi presa, acabou sendo presa Ficou seis meses na cadeia, agora foi liberado E aí, tinha perdido todo o dinheiro, tinha perdido tudo Então, voltou a estacar zero, digamos assim E aceitou esse emprego que ele considera medíocre, de segurança do prédio E ele armou tudo isso aí pra ficar junto com essa Jennifer Ele era apaixonado por ela e queria ver se ele conseguia um romance com ela Armando tudo isso aí E beleza, ele fez Daí ele disse, ah, tem a chave aqui, então eu vou te liberar Daí ele vai, quando vai liberar Ela fala assim, eu vou te denunciar Você não devia ter feito isso Trancado eu aqui, você tá me prendendo aqui Vou te denunciar pra polícia Daí ele tira a chave, tranca de novo o elevador E ela tenta pegar a chave, ele quebra a chave, ele não consegue sair Beleza, ele briga pra cá, ele briga pra lá E ele descobre uma saída por cima do elevador Daí ele sai E ela convence ele a jogar ela pra cima pra ela poder escapar Daí ela fala que, quando ele se fuder E fala assim, eu vou sair daqui, você vai se fuder sozinho Eu vou te mandar a polícia pra te prender Daí beleza, daí acontece Ele consegue subir também, vai atrás dela Deu os dois caídos, o elevador se quebra, tudo Já tudo machucado, sangrando Daí a loucura fica desmaiada Ele fica ameaçando ela Ela não vai ter como sair dali E só vai ter terça-feira, então ele ia matar ela e tal Até que tem um amigo dele que trabalha na segurança também Chega ali E queria levar a namorada dele Pra ver a cobertura do hotel Da sala do hotel comercial Ele chega lá, daí vê eles que estão presos no elevador Chega lá perto e fala assim É John, né O nome dele era John Dickens Na verdade nem era guy Ele fingiu um nome diferente Pegar na ela pra gerar todo esse Esse negócio E conseguir ter uma chance com ela Daí o cara chega lá Daí ela ia falar pro cara que Tava sendo Mantida presa ali dentro Só que ela ia dar um sobrinho Ela desmaia Daí o cara, esse John aí Que é amigo dele Chega ali Chega Desculpa aí É o Wilson, acho o nome do cara Sei lá, lembro do cara agora Fugiu o nome do amigo dele Daí esse John que tava abrindo o elevador Segura ele Corta ele ao meio Descendo o elevador E cortando ele ao meio Daí tipo Junta o corpo do cara e tal Né E tipo Despejo No posto do elevador Sei lá, eu bem não entendi Despejo no posto do elevador Daí ele pega A Jennifer desmaiada Joga dentro do carro dele Né Só que ele não contava Que a namorada do cara Tava lá Só que tava dormindo Na frente do Na cadeira do Do hotelzinho Né Do hotel não É um negócio comercial No centro comercial Ele não contava Que ela tava dormindo lá E ela Cadê o O Wilson Acho que era o Wilson Cadê o Wilson Ela falou assim Ah o Wilson já foi Vou embora Ah mas ele me deixou aqui sozinho Eu vou embora também Daí ele vai lá E mata essa mulher também Daí ele vai lá e fala Ah o Wilson aqui Só uma maior também tá aqui Ah joga no fundo Do posto do elevador também E aí ele tá lá Apagando as imagens também Pra não ver o que nada aconteceu E aí apaga todas as imagens e tal Daí ele entra no carro E vaza com essa Jennifer dentro do porta-malas E ia botar ela dentro de um Negocinho de lixo E tacar fogo Né Daí Vem lá E fica Tentando ver se ela tá acordada Né E abre o porta-malas Ela ficava fingindo Tá desmaiada E aí quando ele vira de quase Ela sai Pega o Golando de azul Então no chão Bate na cara dele E rouba o carro E quando tá quase vazando Lá do lugar Ela decide voltar Né Porque ele tinha atacado Foi ele ia pegar o corpo dela Jogar dentro daquele Latão de lixo E tacar fogo Né Ela decide mudar Rendo o carro Voltar E tentar apelar ele Ele pula dentro Do Latão de lixo Ela sai do carro Né Minha burrice Eu podia ter ido embora Chamada a polícia Ele ia ser caro Ser preso Morto Sei lá Eu ia dizer que ele Eu ia ter que andar por ali E assim Fodendo o mesmo jeito Daí Quando ele pula dentro Ele se finca Um negócio Tá dentro desse 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 latão de lixo Aí Daí Ele se fode Fica todo fincado Lá Mas morrendo Ela sai num charuto Que ela tinha comprado Pra dar pro Derek Que é o ex dela E joga lá dentro Ele pega a fuga Ela lasa Vai embora Né E aí Acaba com ele E consegue Sua redenção E fugir Daquele elevador Maldito Né Se pensar Numa continuação Dessa história Ela seria presa Né Porque ela matou Uma pessoa mesmo Que ela tenha sido Abusada E todas essas coisas E acabaria Talvez Ela acabar sendo presa Ou cumprindo alguma coisa Apagando alguma coisa Uma pena Né Mas não pensando nisso Né Um filme interessante Né Assim com a ideia Do elevador Uma ideia diferente Né O único que eu vi De elevador Assim foi o Demon Lá O Demônio Lá Que é o Demônio Que começa a matar Todo mundo dentro do elevador Né Mas recomendo vocês a ver É Into the Dark Que chama Dao Ou Descer Recomendo vocês a ver Deixa eu ver os seus conclusões E até Mais Tchau Tchau